O que o olho não viu, o ouvido não ouviu É o que Deus tem preparado pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza do que não se pode ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer É o que Deus irá fazer É o que Deus irá fazer É o que Deus irá fazer